Outro recurso importante no Moodle é a importação. Para que serve a importação? Muitos podem confundir a importação com a restauração. É claro que a depender da configuração que você deixa na restauração ou que você deixa na importação, eles serão exatamente iguais. Mas para que serve a importação? A importação é interessante utilizar quando você quer fazer uma junção de um curso novo com um curso que você já criou e você quer importar parte de atividades ou até mesmo o curso todo. Aí é claro que ele vai se confundir bastante com a restauração. Mas a ideia da importação é você mesclar o conteúdo existente num curso que você está criando com o conteúdo de um curso já criado, selecionando o que você quer ou não do curso que já foi criado. Vamos lá? Então, num curso novo que você solicitou ao administrador do Moodle, você pode editá-lo o quanto você quiser, colocar os seus elementos aí dentro dele, como nós já aprendemos nos vídeos anteriores. E quando chegar um determinado momento ou até mesmo na parte inicial e você quer importar o conteúdo em outro curso, você vai navegar até o bloco administração, vai clicar no item importar. Você vai ser levado para esta tela. Aí o que você precisa saber? Você vai clicar aqui na busca e você vai digitar o nome do curso. Vamos colocar como exemplo o Moodle 2020. Vai clicar em buscar. É importante que você escreva o nome certo do curso, porque ele não tem uma busca tão poderosa quanto uma ferramenta do Google. Então, você pode colocar até elementos certos do nome do curso, mas ele não tem esse poder de buscar parte dele em alguns momentos e ele vai dizer que aquele curso não existe. Então, é importante você colocar o nome certinho do curso aí. Você vai selecionar. Veja que eu tenho a turma 1 e turma 2. Eles são iguais. Eu vou selecionar só a título de exercício, este primeiro aqui. E vou clicar em continuar. Aqui, ele vai me perguntar se daquelas configurações principais eu quero importar alguma ou não. Aí, eu vou para a próxima página aqui e aqui eu vou selecionar o que eu quero, então, dos recursos que estão existentes naquela outra disciplina. No nosso curso do Moodle, não sei se os senhores se recordam, ele é dividido em duas partes. O módulo aluno e o módulo professor. Eu vou, a título de exemplo, importar apenas o módulo professor. Eu vou clicando aqui e vou tirando. A cada sessão, se eu clicar, eu incluo tudo que tem dentro daquela sessão. Se eu clicar aqui no master, ele tira todo mundo. Mas eu posso ir de forma individual também. Para ganhar tempo, irei no título da sessão. E agora, então, eu tenho aqui o módulo 2, que é criando recursos e atividades no Moodle. E é apenas esta parte que eu quero importar. Ok? Vou para o próximo. Ele diz o que eu estou importando e o que eu não estou importando. Vou até o final da página. Executar a importação. Vou clicar em continuar. E agora, o que eu tenho? Aquela nossa disciplina, que já tinha, digamos, uma série de tópicos. Veja que ele manteve em branco aqueles tópicos. E ele copiou apenas o módulo 2. E ele vai continuar com os tópicos lá, que estavam vazios. Imagine que esses tópicos, se eles tivessem conteúdo, eles iriam mesclar o conteúdo deste novo curso com o curso que foi importado. Não vai se sobrepor, ok? Ele vai fazer, então, vai colocar o conteúdo de tal maneira que você terá o conteúdo do novo curso e do curso anteriormente criado. Eu espero que vocês tenham visionado bastante�심 E aí E aí Obrigado.